Pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, esse aqui é mais um vídeo colado de desafio entre canais. A gente chama de desafio, mas é só uma colada entre canais, é só uma forma que a gente tem de um canal estar divulgando o outro e sabe como é que é, né? Pra um estar dando uma força pro outro, levar inscritos, todo mundo conhecer todo mundo. Nesse desafio vamos participar do canal do Forja Natalense, do Breno, o canal Hotelaria Santiago, do Robinson e o canal Arsenal Caipiro com o professor Felipe Dines. Se você clicar na hashtag aqui embaixo no título, você vai conseguir ver a lista de todos os canais que estão participando e inclusive poder se inscrever lá e dar um like, comentar, falar de que canal que você vê e você pode fazer esse tipo de coisa aqui. É só clicar na hashtag que está aqui no título desse vídeo. Eu peço que você se inscreva pra dar uma força aí pra esses amigos meus aí que estão fazendo o vídeo basicamente da mesma faca que eu, cada um a sua maneira. Vamos dar uma atenção principalmente pro canal Hotelaria Santiago e pro canal Forja Natalense, que são dois canais menores que estão começando agora e a gente está tentando dar essa força aí pra eles. Então vamos dar uma atenção pra esse canal dos meninos aí, pra dar aquela força pra eles estarem dando um bom início no canal deles aí. No desafio de hoje a gente vai fazer uma lâmina que foi apresentada há alguns meses, talvez, acho que há alguns meses atrás, no desafio sobre fogo, que é essa faca de astronauta. A gente vai dividir esse desafio em três etapas, que a primeira parte é o que você vai ver nesse vídeo aqui, a construção da lâmina e um pouco da guarda. Na segunda etapa a construção do cabo e a finalização ali. A terceira etapa e com certeza a melhor de todos, a mais divertida, vai ser o teste mesmo de afiação, o teste dessas lâmina. A gente ainda está conversando o que vai ser feito, mas com certeza vai ser algo bem bacana que você vai gostar de ver. Mas sem muito papo, vamos lá pra ver como é que foi a construção dessa faca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?